2004 não foi normal 4 mais 12 deu carnaval Garra na bola e acaba com a história do quase já cheira mal Daqui pra frente sou animal São Tomé, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau Diretamente de Portugal Viro de todos a quem vis mal Tudo o que eu quero é voltar a casa Vê que ela nunca mais vai ser igual O mundo todo vira um vendaval Nossa fome é tão universal Falhamos, lutamos, sangramos e nunca paramos sem alcançá-lo Nunca pares, nunca pares, nunca pares, nunca pares Vitória, vitória, vitória Nunca pares, nunca pares, nunca pares, nunca pares Vitória, vitória, vitória Só vou parar quando eu morrer Não vou viver em vão Só vou parar quando eu morrer Não tenho outra opção Só vou parar quando eu morrer Hoje nós temos que desfrutar este jogo, nós temos que no final do jogo estar felizes e festejar com ele. É o mais importante, vai dar certo. Estejam tranquilos, sem qualquer tipo de ansiedade, sem qualquer tipo de nervosismo. Nós temos que fazer uma qualidade de fome. Vamos chegar lá e vamos demonstrar isto hoje. No final estamos aqui todos para festejar. Moram? Acredito que mesmo escutado, feito no enteitado, tu és infinito. O sangue corre, o sol escorre, somos um só e o sonho não morre. Os netos da igreja fogem, tão cansais de comer pó. Hora de rabar o prato, de alargar o legado e de dar o recado. Que o mundo é pequeno, perdo esta vontade, agora dá tudo até nada de espadar. Vai! Nunca partes, nunca partes, nunca partes, nunca partes. Vitória, 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 vitória. Nunca partes, nunca partes, nunca partes, nunca partes. Vitória, 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 vitória. Só vou parar quando eu venci. Só vou parar quando eu venci. Só vou parar quando eu venci. Não tenho outra opção. Nasci para ser e vem mascher, a luz na escuridão. Não para enquanto eu não venci, não tenho outra opção. Sei que os loucos vão perceber Uns quanto os outros não Existe o sonho onde eu vivo Não vou viver em vão Só vou parar quando eu morrer Não vou viver em vão Só vou parar quando eu morrer Não tenho outra opção Só vou parar quando eu morrer Nunca faz, nunca faz, nunca faz Mas o Boeira O Estrela Alvadora vence o Gil Vicente A equipa da Primeira Liga Continua no principal escalão do futebol português Estrela Alvadora 1, Gil Vicente 0 A festa é tricolor no estádio do São Paulo Nunca faz, nunca faz, nunca faz Nunca faz, nunca faz Nunca faz, nunca faz Nunca faz, nunca faz Nunca faz, nunca faz, nunca faz Nunca faz, nunca faz, nunca faz E quando está a tirar em pedras É para ver se quebrais Broda, nunca faz Nunca faz, 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 nunca faz Nunca faz Nunca faz Nunca faz, nunca faz Nunca faz, nunca faz Nunca faz, nunca faz Nunca faz Nunca faz